Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros e Regeração. O vídeo a seguir eu estarei mostrando antes e depois de uma limpeza em lavadora de roupa. A mesma limpeza serve tanto para qualquer marca e modelo. Lembrando, nesse vídeo eu não estou ensinando a desmontar para fazer a limpeza, estou mostrando apenas o meu serviço aí, tá? Em breve farei um vídeo ensinando a fazer a limpeza, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.